O robô vai substituir o corretor de seguros? Absolutamente não. Não sei de onde é que veio essa ideia. Neste final de semana, fui surpreendido com mais um hater, alguém que gosta de me agredir nos ambientes online, dizendo que eu viria a pregoar que o robô iria substituir o corretor. Essa pessoa deveria assistir mais o Paripense. E parar e pensar se o que eu estou falando não tem tudo a ver com o artigo que saiu no CQCS na coluna de um corretor de seguros que falou que a tecnologia é um aliado do corretor. O robô vem para servir ao corretor de seguros. Por que nós precisamos gastar o tempo do corretor tão valioso, que estudou tanto, que se esforçou tanto para falar as mesmas coisas do dia a dia? As mesmas coisas repetitivas de praxe fala a máquina. E pode falar, e deve falar, e vai falar a serviço do corretor de seguros. O que eu não entendo é como pode passar pela cabeça de alguém que eu, Gustavo Doria Filho, corretor de seguros na indústria há quase 40 anos, grande defensor dessa categoria, aliado nas lutas mais duras, lutas contra o Yuse, lutas contra o seguro pirata, lutas a favor do Simples, ia chegar agora e ficar me escondendo. Corretor, o robô tem que servir a você. E se não servir a você, alguém vai vir e fazer com que sirva a outro segmento, a outro intermediário. O que eu faço aqui no CQCS é falar para o corretor, pare e pense, senão é hora de você assumir a dianteira nesse processo. Mais de 85% dos prêmios são emitidos por você. Você não está em ameaça, não. Você só tem que ficar atualizado. Poxa, todo mundo atualiza um aplicativo, todo mundo tem um aplicativo novo, todo mundo pega um equipamento novo, você toda hora compra um computador novo. Por que você não vai atualizar o seu business, o seu negócio, cuidar da sua atividade? Hello! Você não vai ser vencido pela máquina. Sabe por quê? Porque a máquina precisa de você. Mas você também precisa da máquina. Que do acelerar o seu processo de adesão digital? Quantas possibilidades estão surgindo e você está deixando passar por preconceito? Aquele colega que falou que tem saudade de taxa IPR. Pelo amor de Deus, a hora é nossa. O lugar é aqui, no mundo inteiro, ninguém consegue vender direto. Já cansei de dizer isso, fui lá nos Estados Unidos estudar. Estive na ETC, represento a ETC no Brasil. Estou fazendo agora o CQCS e Surtec Inovação para você em São Paulo, dia 1 e 2 de agosto, e ver o que tem de novidade. Agora, corretor, se você não se atualizar, alguém do seu lado vai. E aí sim, tem um risco de talvez não ter espaço para 100 mil, 150 mil corretores. E quem vai sobreviver, tiver mais atualizado. Você tá? Pare e pense por Gustavo Dora Filho.